É, o Brasil não é mais um país de jovens. A estimativa é que uma em cada quatro pessoas terá mais de 60 anos em 2025. Você já parou para pensar o que isso significa? No Brasil, pela lei, as pessoas com mais de 60 anos são consideradas pessoas idosas. Mas ser uma pessoa idosa não significa ter limitações, doenças ou estar sempre de mau humor. Hoje, nos divertimos e agimos de formas diferentes nessa nova fase da vida. Muitos já notaram que temos uma vida mais ativa com mais autonomia. Mas muitos outros, pelo preconceito ou benefício próprio, não nos ouvem, não nos respeitam, nos limitam E é por isso que em 2003 foi lançado o Estatuto do Idoso, para proteger as pessoas idosas brasileiras. E lá está escrito que a pessoa idosa tem o direito de ser livre, de namorar, viajar, passear e gastar o seu dinheiro com o bem entendido. Que temos prioridade em filas de bancos, supermercados, lotéricas, rede de saúde e até no atendimento de processos na justiça. Que nossas opiniões políticas e crenças religiosas devem ser respeitadas. Temos ainda o direito a 50% de desconto em teatros, shows, cinema, partidas de futebol e outros eventos artísticos e culturais. Prioridade no embarque e desembarque de ônibus, trem, metrô e avião. Por isso, 10% dos assentos em transportes coletivos devem ser reservados a nós. Os estacionamentos, públicos e privados, devem nos destinar 5% de suas vagas. Lojas, prédios e qualquer lugar com atendimento ao público, devem garantir nossa acessibilidade, sem degraus ou obstáculos que limitam o acesso. O Estatuto do Idoso também prevê quais são os crimes contra as pessoas idosas. Conheça alguns deles. É crime fazer comentários maldosos e depreciativos sobre pessoa idosa ou envelhecimento. Abandonar, apropriar-se do seu patrimônio e renda. Cometer maus-tratos físicos e psicológicos e ainda ter a falta de paciência com pessoa idosa é considerado crime de maus-tratos. Ou seja, ter uma pessoa idosa na família e não cuidar dela é crime. Então fique atento. A prevenção à violência contra a pessoa idosa começa dentro de casa, com respeito e carinho no convívio por parte de todos os familiares. Se você presenciar ou houver qualquer suspeita de maus-tratos ou de violação aos direitos, pessoa idosa, fique para o telefone 181. É obrigação da família, da sociedade e do Estado cuidar da pessoa idosa, zelando pela sua dignidade, evitando qualquer situação desumana, violenta ou constrangedora. Ouvir e cuidar bem das pessoas idosas é tratar o próprio futuro com respeito. Ouvir e cuidar bem das pessoas idosas.